Bom Tem bateria Vamos aí Vamos aí, tia Faixa de IP10 não é lombada Olha nós aqui de novo Passando aqui pela Raio Olímpica da USP O que eu estou fazendo aqui Você me entrega, brother Meio dia e meia, mais ou menos uma hora Saiu a primeira entrega pra mim Tá certo que eu cheguei lá, acho que tinha uns dois na minha frente Mas não tem trabalho, brother Tá todo mundo ferrado Não tem nada de trampo Tem uns pingadinho Aí eu já fiz uma Peguei uma entrega com três endereços Um já foi ali na Marginal Pinheiros ali no comecinho da Nações Unidas A outra ali no Rio Pequeno Eu corto aqui por dentro Que eu gosto de passar por aqui Que aqui tem bastante arborizado Olha o buraco É um cabelo mais tranquilo Não tem muito Muito trânsito Então dá pra ir por aqui De boa De boas Cadê o microfone? Ah, o microfone está desse lado aqui Não sei lá se vai pegar E a outra entrega Depois da do Rio Pequeno É lá em Judia E não é lá no centro Se fosse no centro Ia ser legal lá filmar a cidade O pessoal tem curiosidade De saber como é que é Né? Mas não é Tá um pouquinho pesado aqui o baú Vou sair dessa faixa aqui E as capivaras saia que estão aqui Tem horário que tem um monte de capivara aqui Vou gravar esse pedacinho aqui Depois eu gravo mais na estrada Vou pegar a Anguera Agora não Bandeirantes Pega a bandeirante E sai algum canto Ali ó Já tem uma capivara aqui Geralmente tem um monte Mas elas não estão aqui Deve estar ali pra baixo do rio Aí ó Olha o tanto aí ó Tá bom pra você? Tá bom? Só não vou parar Porque eu tô com Essa entrega pra fazer Senão eu ia direto Parava Continuava ali Fazer esse retorno aqui Pô mano Mas você dá uma volta Que volta mano Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa A diferença é que aqui Não tem muito semáforo Que fica parando né Mas Dá pra ir tranquilo Buraco demais É muito buraco Mais perto com as multas Já não tem dinheiro Já não tem trampo Ainda mais música Ainda vai apagar E os caras ficam em dúvida Como é que faz pra trabalhar De motovó Você vai trabalhar É negócio Só precisa da moto E habilitação Já era Aí você sai procurando um doido Que tem trampo pra te dar E já era Agora do jeito legal O jeito correto Como é que faz Simples Habilitação Habilitação Categoria A No mínimo Há dois anos Tem que ter No mínimo Há dois anos De habilitação E acima de 21 anos Ou seja Você tirou a habilitação Aos 18 anos Aí faz 19 20 A partir dos Dos 20 Deixa eu ver se eu tô falando besteira É a partir dos 21 É no mínimo De dois anos Acho que a partir De quando você tirou Você fez 19 Quando fazer 21 Você já pode Trabalhar Da maneira Correta Qual que é a maneira Correta No mínimo De dois anos De habilitação Acima dos 21 anos E E E aí você vai lá Fazer o curso Do motofrete Fez o curso Do motofrete Fez o cursinho Do motofrete Que geralmente dura De segunda A sexta Ou são apenas Sete dias Buzina não Vacilão De segunda A sexta E tal Aí você Conclui o curso Depois de 15 dias Você tira A segunda Via Da habilitação Tirou a segunda Via Da habilitação Já consta Nela lá Que você já Tem o motofrete E na sua Habilitação Tem que estar Escrito lá Você tem que fazer O curso Do fisicotécnico Para que você Possa exercer Atividade remunerada Que é o que você Vai trabalhar na rua Pegou todo esse documento Você precisa Você ganha Você ganha O condomoto Esse é o nome Do documento Que você ganha Do motofrete O condomoto Pega esse condomoto Com uma moto Branca Com no mínimo Não pode ter menos Que oito anos De uso Não pode ter menos Que oito anos De uso Aí você pega Todos esses documentos Aí Aí no site Tá mais Explicado Quais são Os documentos Que você vai precisar De foto Acho que não sei Se vai precisar De comprovante Residência E aí E aí você pega Esse condomoto Do curso Que você fez Vai lá no DTP Departamento De não sei o que Não sei o que lá Lá no Pari Aí levando Levando lá O que você faz Leva todos Os documentos Lá Para você Dar entrada Na sua No seu condomoto Da moto Que sua moto Tem que ser Com o mínimo De menos De oito anos Branca Categoria cargo E aí você Tira Esse documento Só que eu já aviso logo Lá É o único lugar Que tem para tirar Essa bosta Desse documento Lá é uma bosta Uma zona Cheio E você vai passar O dia inteiro Para tirar aquela bosta Lá Aí tirou O condomoto Beleza Você pega tudo Você já pode Trabalhar na rua Você só precisa Achar uma empresa Ou entrar Nos aplicativos Para poder estar Trabalhando Mas você já vai Começar a ganhar dinheiro Quer dizer Vai começar A recuperar o dinheiro Você investiu Bastante tempo Investiu O dinheiro Na moto E tudo mais E é isso Agora vamos Entrar aqui À esquerda Ali ó Isso é uma bosta Que os caras Andam a fazer O cara para No meio da faixa O cara estava Vindo lá Na outra faixa Lá de aquele Peijão preto E parou ali Só para entrar Na frente da faixa Na faixa de pedestre Se tiver algum Polícia aqui De trânsito Ou agente Da CET Já era É multa Sem choro Certo Vou dar um pausa Daqui a pouco A gente começa Continua lá Na Anguera É nóis E aí E aí E aí Obrigado.